Apareceu um sorriso se abriu com o mistério de não saber de onde isso vem Imaginou o motivo pra amar de quem nunca soube o que é de verdade amar Veja bem, se você precisar de alguém, eu vou estar aqui Fica aqui Se você chorar por alguém, eu vou fazer-te tudo para te ver bem Eis que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Eu entrarei, eu cearei, eu cuidarei de ti Eis que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Eu entrarei, eu cearei, eu cuidarei de ti Veja bem, se você precisar de alguém Eu vou estar aqui Fica aqui Se você chorar por alguém, eu vou fazer-te tudo para te ver bem Eis que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Eu entrarei, eu cearei, eu cuidarei de ti Eis que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Eu entrarei, eu cearei, eu cuidarei de ti Eu entendi, eu e eu morri Eu entendi, eu sei que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Eu entendi, eu sei que estou a porta privada, se você me ouvir abrir Meu filho Eu sinto sua falta Todos esses dias Meu filho Eu espero por você Mesmo sem te ver